Uma menina muito louca, um pouquinho revoltada Brigo com namorada, agora quer dar uma sentada Vou dar o que tu quer, vem pra cá, vou te socar Tu vai esquecer do ex com a linguada que eu vou dar Esqueci oi do meu ex, porque ele chama de talento Esqueci oi do meu ex, porque ele chama de talento Só só cano dê, só só cano dê Só cano dê, só só cano dê Em nome de Zerre Produções, MT Records, Alô César Atualizações, Conquista CDs e por essa que é sucesso Acervo News.net, Rau, Varedinha Vigarista E uma menina muito louca, um pouquinho revoltada Tô com namorada, agora quer dar uma sentada Vou dar o que tu quer, vem pra cabo de socar Tu vai esquecer do ex com a linguada que eu vou dar Esqueci oi do meu ex porque ele chama de talento Só soca no tempo, só soca no tempo Só soca no tempo, passa a tá ligando Vou soca, vou soca, vou soca, vou soca Esqueci oi do meu ex porque ele chama de talento Esqueci oi do meu ex porque ele chama de talento Filmaria rapaz, já sabe quem é né, o verdadeiro coca médio MV Atualizações, Helder Divulgações, tamo junto Pô que é sucesso, essa toca no centro do bigodinho Estoura os médios aí rapaz Que delícia Atualizei E lá no meu QG, brota pra me ver Pro lance escondido, lance proibido Mente pro seu pai, mente pra sua mãe E venha se satisfazer, se satisfazer Tô botando aí no teu QG, vamo botar pra fuder Essa noite eu e você, ê Tô botando aí no teu QG, vamo botar pra fuder Essa noite eu e você, ê, 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 eu gosto disso Só amar de bandido, me sentir que é perigo, vai dar caô Pode apertar, brava, tô saindo de casa Quero saber de nada, vai dar caô E lá no meu QG, brota pra mim ver Pro lance escondido, lance pro lance escondido, lance proibido E lá no meu QG, brota pra mim ver Se você não dança Se você não dança, meu médio te balança Vem assim, vem E tá novinha, safadinha Pra gostar da sacanagem Ou tranca a porta, apaga a luz Pra fazer ela o seu vaio Faz um bola, gato louco Pra mim deixar esse dado E pede um tapinha na bunda E me chama de tarado Pro DJ Shurek percou a linha E quando vejo ele ficou molhadinha Mas a tá mexendo com força, safada Aproveita que hoje sou só no infetinha Então me bota, bicho aqui, me bate Tacou na minha cara, é massagem Puxão de cabelo, com força Tu sabe que eu amo, se aqui sou selvagem Então me bota, bicho aqui, me bate Tacou na minha cara, é massagem Puxão de cabelo, com força Tu sabe que eu amo, se aqui sou selvagem Vem, terereca, vem 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 Terereca Eita novinha safadinha Pra gostar tá sacanagem Eu tranca porta apaga a luz Para fazer amor selvagem Faz um bola gato doido Pra mim deixa excitado Me pede um tapinha na bunda e me chama de safado O DJ Xurek ficou ali, quando o vejo ele ficou molhadinha Nossa, tá mexota com força safada, aproveita que hoje sou sua ninfetinha Então me bota, me soque, me bate, na ponta da minha cara é massagem Puxão de cabelo com força, tu sabe que eu amo, só que sou selvagem Então me bota, me soque, me bate, na ponta da minha cara é massagem Puxão de cabelo com força, tu sabe que eu amo, só que sou selvagem Ou vai perereca, vem perereca, vai perereca, vem perereca Só no balancinho, na frente do paredão, se você não dança, eu mero te balança Alô meu parceiro, DJ Michael, Lipinho e MP3, estourado Alô meu parceiro, Ray Lima, estourado de Mato Grosso